Pra se dizer que a emoção Bem depois da razão Faz o coração morrer de paixão Relufiar ao bem só traz a dor Soma da solidão Se tornar mais veloz Meu sorriso apagar Minha mente do amar A desprezo criar Amar, amando, amor Assim, sei lá Poder dizer que o amor É uma certeza Realidade Será utopia ou realidade Querendo estar com alguém Assim, sei lá Pra se dizer que a emoção Vem depois da razão Faz o coração morrer de paixão Relufiar ao bem só traz a dor Soma da solidão Se tornar mais veloz Meu sorriso apagar Meu sorriso apagar Enfim Se prende num canto calado A pretor de outro A pretor de outro Que se ama assim 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 E hoje E aí Que se ama assim Diferent Tão Tchau E aí